Essa calça é da marca da Dunk, ela é confeccionada com um tecido bem fininho, tá? Com um toque macio e com bastante, bastante elasticidade, assim. Ela tem um conforto, uma maciez, uma mobilidade no corpo, assim, maravilhosa. Ela tem uma modelagem com cintura alta, um shape flare, a parte de trás também, ela é toda mais retinha e ela é bem justinha, assim, no bumbum, na parte da frente e nas pernas. E ela marca bastante, tá? É pra quem gosta de uma calça mais justinha no corpo e que marca um pouquinho o corpo. Ela tem esse tom nude, então, que vai continuar super em alta e que combina com tudo e deixa a peça mais clássica e mais chique. Super macia, com estilo e com elegância.